Estou sozinho, livre outra vez O amor se desfez, não, não deu em nada Você e eu, tudo aconteceu, não fui nada mais Um degrau na escada, pensamentos absurdos Caiu o meu mundo Ainda estou sentindo a falta de você Sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir a minha estrada Quem sabe eu acho alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Quem sabe dar valor ao meu amor E que me queira bem Não tem mais volta Foi ponto final Quebrou o cristal Não tem mais conceito Pensamentos absurdos Caiu o meu mundo Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho sempre que seguir a minha estrada Quem sabe eu acho alguém pra me fazer feliz Quem sabe eu acho alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Quem sabe dar valor ao meu amor Quem sabe eu acho alguém pra me fazer feliz Quem sabe eu acho alguém pra me fazer feliz Quem sabe eu acho alguém pra me fazer feliz Que que queira tudo aquilo que você não quis Quem sabe eu dar valor ao meu amor E que me queira E que irá ver Uma luz azul tocou meu peito outra vez Mas meu coração lembrou do que você me fez Tenho medo da paixão de novo me tocar E um olhar de solidão só no meu olhar Será que eu não sei? Será que eu não sei? Nunca mais eu sei Ninguém lembra nada de nós Nunca mais eu quis ouvir o som da sua voz Faz o sentimento me rindo Vê me provocar Com carinhos e palavras que eu quero escutar Será que eu não sei? Será que eu não sei? Eu não sei se era um sonho Mas antes eu despertei Tão feliz em outros braços E sei que encontrei O que procurei O que procurei Como eu não sei? Será bom nazar? Será que eu não sei? Será bom nazar? Será bom nazar? Se ela morrer Quando faz amor Se olha no espelho Será que você Gosta mesmo de mim? Vai me dizer Que era pra sempre Isso é amor Ou uma doce mentira Mas quando está só Se pode de amor Rolando na cama Se é mal o meu nome Eu não quero tocar em você, baby E fazer seu jogo vai me deixar louco Se é que você pensa Amor é do seu jeito Coração quebrado e orgulho inteiro Amar assim Jamais dizer adeus Já não é mais A grande surpresa Viver Assim 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 Onde é de amor Eu não quero tocar em você, baby E fazer seu jogo vai me deixar louco Se é que você pensa Amor é do seu jeito Coração quebrado e orgulho inteiro Amar é do seu jeito Amar é do seu jeito Amar é do seu jeito Jamais dizer adeus Já não é mais Amar é do seu jeito Amar é do seu jeito Estava tão tristão eu quando ela apareceu Seus olhos que fascinam logo estremecer Meus amigos falam que eu sou demais Mas é somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz Você só colheu o que você plantou Por isso que eles falam que eu sou um sonhador Me diz o que ela significa pra mim Se eu não morando aqui do Nordeste Tu sabes não existe só cabra da peste Apesar de colher as batatas na terra Com essa mulher eu vou até pra guerra Amor 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 Você só colheu o que você plantou Por isso que eles falam que eu sou um sonhador Me diz o que ela significa pra mim Será um morango aqui do Nordeste Do Samus não existe, sou cabra da peste Apesar de colher as batatas da terra Com essa mulher eu vou até pra guerra É amor 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 As brigas Nós nos amamos muito Márcio Costa Vivo CRW Pundo Sul Essa paixão é meu mundo Sentimento profundo Sonho acordado segundo Que você vai ligar E o telefone que toca Eu digo a voz sem resposta Mas não desliga E escuta o que eu vou te falar Eu te amo e vou gritar Pra todo mundo ouvir Ter você é meu desejo De viver Sou menino e seu amor É quem me faz crescer E me entrega o corpo e a alma Pra você Eu te amo e vou gritar Pra todo mundo ouvir Ter você é meu desejo De viver Sou menino e seu amor É quem me faz crescer E me entrega o corpo e a alma Pra você A gente morou e cresceu A gente morou e cresceu Eu ouvi desabrochado Eu ouvi desabrochar Ser desejada Uma joia cobiçada O mais lindo dos troféus Eu fui seu guardião Eu fui seu anjo amigo Mas não sabia que comigo Por ela carregavam a paixão E eu ouvi se aconchegar E eu ouvi se aconchegar Em outros braços E sair contando os passos Me sentindo tão sozinho No corpo sabor amargo Do ciúme A gente quando não se assume Fica chorando e sem carinho O tempo passou E eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Com letras douradas Um papel bonito Chorei de emoção Quando acabei de ler Nunca tinha um rabiscado num verso Ela disse Meu amor eu confesso Sou casado Mas o grande amor Da minha vida é você E eu ouvi se aconchegar Em outros braços E sair contando os passos Me sentindo tão sozinho No corpo sabor amargo Do ciúme A gente quando não se assume Fica chorando e sem carinho O tempo passou E eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Com letras douradas Um papel bonito Chorei de emoção Quando acabei de ler Nunca tinha um rabiscado Nunca tinha um rabiscado num verso Ela disse Meu amor eu confesso Sou casado Mas o grande amor Da minha amor da minha vida é você O amor da minha vida é você O tempo passou E eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Com letras douradas Um papel bonito Chorei de emoção Quando acabei de ler Nunca tinha um rabiscado num verso Ela disse Meu amor eu confesso Estou casado Mas o grande amor da minha vida é você Estou casado Mas o grande amor da minha vida é você Estou casado Mas o grande amor Toda minha vida é você Era língua terminando Tudo entre eu e ela Disse quem encontrou Outra pessoa Ela jogou os meus sons Todos pela janela E me pediu pra entender Encarar numa boa Como se o meu coração Fosse feito de aço Pediu pra esquecer Os beijos e abraços E pra machucar Ainda brincou comigo E se em poucas palavras Por favor entenda O seu nome vai ficar na minha agenda A página de amigos Como é que eu posso ser amigo De alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela e eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Como é que eu posso ser amigo Como é que eu posso ser amigo De alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela e eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Como se o meu coração Fosse feito de aço Pediu pra esquecer Os beijos e abraços E pra machucar Ainda brincou comigo E se em poucas palavras Por favor entenda O seu nome vai ficar na minha agenda A página de amigos Como é que eu posso ser amigo De alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela e eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Em mim Não é bom para mim não Você estava mentindo Diga logo que não me amou Que não gostou de mim Não sente amor por mim Quais as armas que encontrar Pra fazer seus encantos Derrama seu amor em mim Mas tão gostou de mim Não sente amor Me fere, me risca de amor, me foge, não me alimenta Não sabe que já me conquistou, agora estou sofrendo Me fere, me risca de amor, me foge, não me alimenta Não sabe que já me conquistou, agora estou sofrendo Não amou para mim não, você estava mentindo Diga logo que não me amou e não gostou de mim Quais as armas que encontrar pra fazer seus encampos Derramar seu amor em mim, mas não gostou de mim Não sente amor, me fere, me risca de amor, me foge, não me alimenta Não sabe que já me conquistou, agora estou sofrendo Me fere, me risca de amor, me foge, não me alimenta Não sabe que já me conquistou, agora estou sofrendo Me fere, me risca de amor, me foge, não me alimenta Não sabe que já me conquistou, agora estou sofrendo Me fere, me risca de amor, me fere, me risca de amor, me foge, não me alimenta Não sabe que já me conquistou, agora estou sofrendo Eu pensei em tudo pra fazer você feliz Chorei, sofri, me machuquei Mas esse jogo vai virar, você vai ver Quem deve pagar, vai aprender Mas tudo passa, hoje não quero você Ela me enganou Na verdade não cai O meu amor Oi, eu sei Vou ficar Sente amar I, 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 i Ela me enganou Na verdade não cai Me amou Oi, eu sei Vou ficar Sente amar I, 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 i Passe ojing Eu pensei tudo pra fazer você feliz Chorei, sofri, me machuquei Mas esse jogo vai virar, você vai ver Quem deve pagar, vai aprender Mas tudo passa, hoje não quero você Ela me enganou, na verdade não cabe amor Hoje eu sei, vou ficar sem te amar Ela me enganou, na verdade não cabe amor Hoje eu sei, vou ficar sem te amar Ela me enganou, na verdade não cabe amor Hoje eu sei, vou ficar sem te amar Ai, 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 ai Eu sei, vou ficar sem te amar Eu sei, vou ficar sem te amar Sei que aí dentro ainda mora um pedaço de mim O grande amor assim, acaba assim Feito espumada ao vento Não é coisa de momento, água passageira Maniaque da inflaça, feito brincadeira O amor dessa marca Que não dá pra pagar Sei que errei, estou aqui pra te pedir perdão Cabeça doida Cabeça doida, coração na mão Desejo pegando fogo Sem saber direito a hora e o que fazer Eu não encontro uma palavra só pra te dizer Ah, se eu fosse você amor Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa E de uma coisa fica certo amor A porta vai tá sempre aberta amor O meu olhar vai dar uma festa amor Na hora que você chegar E de uma coisa fica certa amor A porta vai tá sempre aberta amor O meu olhar vai dar uma festa amor Na hora que você chegar E tomar produções Gravando tudo vivo Sei que dentro ainda mora um pedacinho de mim O grande amor assim acaba assim Feito espumada ao vento E não é coisa de momento Rágua passageira Mania que daí passa Feito brincadeira O amor deixa marcas Que não dá pra apagar Sei que errei Estou aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pegando fogo Sem saber direito a hora e o que fazer Eu não encontro uma palavra só pra te dizer Mas se eu fosse você amor Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa fique certa amor A porta vai tá sempre aberta amor O meu olhar vai dar uma festa amor Na hora que você chegar E de uma coisa fique certa amor A porta vai tá sempre aberta amor O meu olhar vai dar uma festa amor Para que você chegar A porta vai tá sempre aberta amor 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 Amém de mulher Só pra fazer do homem o que bem quer O cabra pode ser valente e chora Bebê mundo de dinheiro e chora Ser forte como o sertanejo e chora Só na lembrança do beijo e chora O cabra pode ser valente e chora Bebê mundo de dinheiro e chora Ser forte como o sertanejo e chora Só na lembrança de um beijo e chora Márcio Costa vivo O CRW Conduções Quando a saudade imada e o coração da gente Pega a veia de correr o grande amor Não tem conversa nem cachaça que dejeito Nenhum amigo do peito que segura o choro Quanto a saudade imada e o coração da gente Pega a veia de correr o grande amor Não tem conversa nem cachaça que dejeito Sem um amigo do peito que segura o choro Que segura o choro Que segura o choro Saldante já tem nome de mulher Só pra fazer do homem o que bem quer O cabra pode ser valente e chora O cabra pode ser valente e chora Bebê mundo de dinheiro e chora Ser forte como o sertanejo e chora Só na lembrança de um beijo e chora O cabra pode ser valente e chora Já faz uma semana que eu tô limpo de você E de olhar sem a história não sinto saudade Zero curtida, zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De conchinha em poder fazer Um logo, um logo com você Um logo, um logo com você Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda a mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda a mensagem outra vez Se não recairei E tomar conduções Gravando tudo ao vivo Já faz uma semana que eu tô limpo de você E de olhar sem a história não sinto saudade Zero curtida, zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De conchinha em poder fazer Um logo, um logo com você Um logo, um logo com você Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda a mensagem outra vez Se não recairei Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda a mensagem outra vez Se não recairei Certeza eu superei Certeza eu superei Certeza eu superei Certeza eu superei Certeza eu superei